É isso aí, Burcão. Meu câmera. Tudo preparado para a equipe de Grisópolis. É, Danilinho na bola. Danilinho contra o Austin. Bora, menino. Danilinho, autorizado. Perna esquerda na bola, respira fundo. Buscou o ar, deu a passada, partiu. Bateu e é gol. É gol. É gol. É gol. De Grisópolis. É gol de Grisópolis. Danilinho, número 10, batendo o pênalti. Danilinho, número 10, batendo o pênalti. Goleiro para o lado. Bora, o quanto? É, pega, meu. É, agora, eu. Danilinho faz o seu segundo gol nesse intermunicipal 2024. É, 1 a 0, Grisópolis. Bonaldo. Isso, Burcão. Grisópolis tomou sustos. O Du, a chegada perigosa do Pondal. Mas, conseguiu abrir o placar, vai conseguindo um resultado muito importante. 1 a 0, Bocão, Grisópolis. 1 a 0. 1 a 0, Bocão, Grisópolis. 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 1 a 0, Bocão, Grisópolis.